A última imagem que eu tenho de ti na televisão foi num canal que não é este, é o da SIC, em golpe de sorte. Eres uma malvada, uma malvada com muita graça. Gostaste desse trabalho? Gosto, gosto. Gosto de representar aquilo que não sou. Sair da tua zona de conforto. Sair da minha zona de conforto. E como é que foi trabalhar com a Maria João Abreu? Foi muito bom. A Maria João Abreu estreou-se comigo e com o Armando. No Eni? Exatamente. No Maria Matos? No Maria Matos. Lembrei-me agora? Pois. Como o Zé Raposo. Estrearam-se os dois. Então vê-lo a partir foi uma dor imensa. Foi. Como é que é vê-los partir todos e alguns mais jovens? Já todos partiram. Um choque muito grande. Principalmente o da... João Abreu, que se estreou comigo, que trabalhou muitas vezes comigo. Uma espécie de filha. E depois vê-la partir assim, de repente, estava a trabalhar comigo. Ou eu estava a trabalhar com ela, melhor dizendo. E foi muito... Tem que se ter muita força. Onde é que tu vais buscar essa força? Tu que ainda por cima não exteriorizas. Tu exteriorizas as tuas emoções nas personagens, mas és muito recatada. Sou. Aprendiste isso com quem? Por ti? Sim. Com a vida? E onde é que se arranja essa força? Que te faz caminhar para a frente, vencer tudo, vencer até problemas de saúde que os venceram? Sim, sim, que os venci, graças a Deus. Com muita... Sim, com muita força e desvalorizando. Eu gosto de desvalorizar tudo. Isto não vai ser nada. O Armando era assim? Não. O Armando era ao contrário. O Armando preocupava-se muito contigo. Muito, muito. E depois andava a perguntar aos filhos. Ela disse alguma coisa? Não. Pois estás a fazer forte. E não me faço forte. Tu és assim? Naturalmente. Tu não passas muito cartucho, passas pressão aos problemas, é isso? Sim, sim. Desde criança. Pois, claro. Já deu para perceber. E o teatro é a tua vida? É. Minha vida pública. E sentimental, não. Se é sentimental, gosto do teatro porque gosto muito de te representar. Então és uma mulher feliz. Sou minha mulher feliz. E há um segredo para o sucesso? Não sei. O Armando dizia que era uma coisa muito complicada. Tu dizias que era uma coisa fácil porque... Facilitava tudo. Mas acho que não, porque o sucesso... Tu nunca tens a garantia do sucesso. Não, nunca temos. Ninguém tem a garantia do sucesso. Quando entramos no palco com medo e a tremer, mas quando se abre o pano e se encara o público, tudo desapareceu. O público está ali. Mas o Armando dizia uma coisa muito engraçada que era o sucesso é um somatório de fatores e não há uma fórmula. Porque tu podes ter grandes atores, grandes interpretações, grandes textos e não funciona. E não funciona. Por falta de alguma coisa. Que estranho. Não se sabe, não se sabe porquê. Então quem manda é o público? Sim. Naturalmente. E as palmas são... Quer dizer, o som... Isso não tens na novela? Não, não tem. Pois não. Representamos-se entre nós. Quer dizer... Sim, claro. O melhor que sabemos e podemos fazer. Interpretamos. Interiorizamos. Tem que se interiorizar aquelas personagens. Aquelas e outras, bem entendido. As personagens têm que ser sempre interiorizadas. Nós começamos por... O que é o papel? O que é que ela diz? E depois começamos a interiorizar. E só depois disso é que nós começamos a aprender o papel.